Horóscopo do dia, horóscopo do dia de hoje, mensagem do dia, hoje chega ao fim o tempo de crise, sofrimento e comércio, uma nova fase de cura emocional, física e financeira. Essa semana ainda vai te surpreender com a resposta benéfica às suas orações. Respire fundo e veja tudo o que acontece da melhor maneira para trazer todas as bênçãos à sua vida. É o início de uma grande felicidade. Queria mandar um abraço para os nossos fiéis ouvintes. Maria Amélia Ribeiro, Dilva Santos, Ivete Pimenta, Jumar Honorato, Jorge Cozer, Tânia Santos, Ayrton Souza, Ela Souza, Março Gabriel Nunes, que fez o mapa astral conosco, Regina Gabriel, que também fez o mapa astral conosco. Para todos vocês, meu senhor de luz, deixe nos comentários qual é o seu signo ou algum comentário. Eu vou falar o seu nome aqui amanhã, tá bom, meu senhor de luz? Gratidão sempre vem comigo, horóscopo do dia. Aries, horóscopo do dia para o signo diário. A semana começa com ótimas energias para o assunto do trabalho. Gastas ao trígono, lua, urano, logo pela manhã. Aproveite as boas vibrações para pular da cama bem cedo. Quanto antes você colocar a mão na massa, melhor será o resultado que vai conquistar. Isso também vale para as finanças. Ariando no que depender da lua, sua atenção vai se manter focada no trabalho. Sinal de que vai sobrar disposição para dar um gás nas tarefas e colocar as pendências em dia. Pena que tudo que é bom talvez dure pouco logo, mas a lua quebra a pau com o Mercúrio e pede cuidado com o excesso de otimismo. Não se distraia com bobagem nem empurre as coisas para o último segundo. Seja realista, inclusive, ao traçar novas metas. A noite o astral continua tenso e é a vez do sol se desentender com a lua, o que pode exigir alguns cuidados esses com a saúde e o corpo. Nem pensar em circular por aí sem máscara. A rotina pode deixar a sua vida amorosa em segundo plano. Se anda de olho em um crush que mora longe, é melhor diminuir as expectativas para não se frustrar, Ariano. Palpite do dia. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu, a vida lhe joga um banho de água gelada e seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só pare e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente. Para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação. Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e estravar sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas lhe enxergam e o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar e profissional. Você merece ser feliz, sim! Não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo, a promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês, R$24,90. O seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrava a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz, se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou o seu coração, fez sentido para você. Aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. E se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre. Touro, horóscopo do dia para o segundo touro. Com a lua iluminando seu paraíso astral. Vão sobrar simpatia e boa vontade para dar conta de qualquer tarefa no início dessa semana. Terça-feira vai ser ótimo, hein? O bom aspecto, lua, urano. Logo, você também reforça a sua sorte. E sim, você pode se dar bem em jogos e apostas. Quem sabe fazendo uma fezinha. Nem tudo segue nesse astral descontraído. Porque a lua vai trocar farpas com Mercúrio ainda na parte da manhã, sinalizando dificuldade e até briga em alguns relacionamentos. Pode faltar criatividade ou paciência para lidar com algumas pessoas, especialmente os mais jovens. Quem tem filhos precisa contar até 10 ou mil para não perder a cabeça com qualquer coisinha. O astral fica bem tenso à noite quando o sol e a lua se estranham e mandam uma vibe tensa na vida amorosa. Ô, Taurino, apesar da tentativa de demonstrar romantismo e carinho nos momentos com love, pode pintar uma DR, sinal de sorte na parquera logo cedo para quem está solteiro. Mas depois as coisas também desandam. Que meleca para você de touro que está solteiro ou solteira, afinidade amorosa com Aquário, Capricórnio, Ares e Libra. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu a vida, lhe joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só pare e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente. Para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação. Tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e estravar sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas enxergam e o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar e profissional. Você merece ser feliz, sim! Não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo, a promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Então, fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês, R$24,90. O seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrava a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom, meu ser de luz? Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou? Ô, meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual à vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou o seu coração, fez sentido para você, aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. Se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre, gêmeos, horóscopo do dia para o signo de gêmeo. A lua continua na casa 4, sinal que assuntos envolvendo a família vão bombar nessa terça-feira e promete ocupar boa parte da sua atenção. Lua e Urano trocam afagos logo cedo e ajudam você a cuidar de tarefas que podem ser feitas em casa ou trabalhos que envolvam familiares. Sua intuição estará mais afiada e tudo indica que terá um desempenho melhor ao cuidar de serviços no dia a dia ou que exijam bom senso e praticidade. Pena que nem tudo vai correr as mil maravilhas. E o atrito entre a lua e mercúrio pode jogar areia em seus planos. Os relacionamentos enfrentam problemas e há risco de atrito com alguém conservador ou mais velho. A noite, sol e lua também trocam farpas e azedo a convivência com familiares. Além de trazer problemas no romance, melhor ter cautela com ciúmes se já encontrou sua cara metade. Se está pensando em se reaproximar do ex, mantenha esse lance escondido por enquanto das pessoas olhudas. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu a vida, lhe joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só pare e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente. Para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação. Tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas enxergam e o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar. E profissional. Você merece ser feliz, sim! Não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo, a promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês, R$24,90. O seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrava a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz. Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde pra você e sua família. Fale pra você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu, isso mesmo que você ouviu, que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou o seu coração, fez sentido pra você, aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. Se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre! Câncer, horóscopo do dia para o signo de câncer. Troca de ideias e cultivar diálogo pode ser mais fácil pra você no dia de hoje. Canceriano, lua e urano se entendem e mandam boas vibrações para expandir seus acionamentos. Entrar em contato com amigos e conversar sobre seus sonhos. Se soubesse expressar, verá como vai aumentar a sua chance de conquistar algo importante e até unir outras pessoas em uma ação solidária. Canceriano, é melhor adiar seus planos se está pensando em viajar. Lua vai se desentender com Mercúrio ainda pela manhã e pode trazer problemas de comunicação no trabalho, se estiver em uma videoconferência marcada ou precisar enviar arquivos e documentos importantes para colegas, por exemplo, vale a pena entrar em contato mais tarde ou mesmo rever e rever de novo para não fazer nada errado. Apesar do interesse por alguém que conhece há algum tempo, pode ser difícil na vida amorosa ganhar o coração do crush nessa terça-feira. Será mais fácil conversar e demonstrar seu carinho se já tem uma pessoa para chamar de seu. Para você que está solteiro ou solteira, Ares, Virgem, Leão e Touro é sua compatibilidade amorosa. Números da sorte, o palpite é 092763, cor do dia, Pink. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu a vida, lhe joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só pare e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente. Para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação. Tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar sua vida. Mas como? Então, faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas enxergam e o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar. E profissional. Você merece ser feliz. Sim, não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo. A promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês. 24,90. O seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor. Destrava a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz. Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz. Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde pra você e sua família. Fale pra você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual a vontade de Deus. Perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou seu coração, fez sentido pra você. Aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo. Por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. Se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz. Gratidão sempre. Leão, horóscopo do dia para o signo de leão. Lua e Netuno se unem para destacar seu lado ambicioso. Aproveite essa energia positiva para colocar as contas em ordem, inclusive em casa e fazer planos para subir na carreira. Mas Mercúrio com a Lua vão trocar farpas logo cedo. Por isso, mantém os pés no chão e tem a cautela com compras por impulso. Ainda mais com coisa supérflua. Se agir com cuidado, não vai comprometer o orçamento. Nem afundar-se em dívida de cartão de crédito. Mas não são apenas as finanças que vão precisar de cuidados ex nessa terça-feira. Com a briga do sol com a lua à noite, seu desejo de estabilidade pode respingar na vida amorosa. Leonino, a possessividade está em alta. Se não tiver cuidado, pode acabar resultando em briga com a pessoa amada. Apesar de seu charme leonino, talvez seja preciso você seduzir mais. Porque vai ser difícil você conquistar o alvo de primeira. Quem namora ou então já é casada deve redobar a atenção para não terminar um romance. Por causa de bobeira, ciúme. Sabe aquele, dá um tempo. Não faça isso, meu ser de luz. Palpite do dia. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu a vida, ele joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só pare e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente. Para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação. Tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas enxergam e o melhor, a cereja do bolo. Como destravar sua vida amorosa e familiar e profissional. Você merece ser feliz. Sim! Não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo. A promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês. R$24,90. O seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrava sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz. Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz. Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou seu coração, fez sentido para você. Aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas. É com otimismo. Por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo. Compartilha ele. E se inscreve no canal no botão vermelho. Tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre. Virgem, horóscopo do dia para o signo de vir. Será mais fácil concentrar no trabalho. Nessa terça-feira se tiver objetivos bem claros e cuidar primeiro das tarefas que depende apenas do seu esforço. A lua se une ao urano e envia boas vibrações para você focar no que precisa ser feito, seja no serviço ou em outra área. Além disso, o otimismo está em alta e pode receber um empurrãozinho da sorte. Pena que nem tudo corre bem assim ao longo do dia. Virginiano, a lua vai brigar com o mercúrio e se indica atritos na área familiar em casa. Exigir de tudo seja feito do seu jeito pode causar uma tensão extra. Por isso, tente ceder em algumas coisas para manter a paz no seu lar. E se você trabalha com parentes ou se ainda está em home office, talvez tenha que pisar em ovos para não perder tempo. Precioso, com brigas por bobagem, se anda de olho em um novo amor, toma iniciativa para se aproximar da pessoa que você gosta. Mas antes de se envolver para valer, é preciso deixar o passado para trás, ok? Aliás, esquecer o que passou também será o segredo para se entender com o seu princeso ou princesa. Para você, meu ser de luz virginiano, que está solteiro ou solteira com a compatibilidade amorosa. É com o Sagitário, Aquário, Peixes e Capricórnio. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu a vida, lhe joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só para e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente, para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação, tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida é na travada, no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas lhe enxergam e o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar. E profissional. Você merece ser feliz, sim! Não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo, a promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês, R$24,90. O seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrave a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz. Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde pra você e sua família. Fale pra você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que o seu dia seja igual à vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou o seu coração, fez sentido pra você, aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. E se inscreve no canal, no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre. Libra. Horóscopo do dia para o signo de Libra, meu ser de luz. Com a lua infernizando seu astral e brigando com Mercúrio logo cedo. A terça-feira começa a tensa, é hora de redobrar a cautela. Com boados e mal entendidos. Olha o relacionamento aí, meu ser de luz. Portanto, escolha as palavras com cuidado quando for falar com pessoas próximas ou com mozão. Isso vale tanto para a vida pessoal quanto para o serviço. Uma distração no momento errado ou uma informação falsa pode atrapalhar mais do que você imagina. Mas nem tudo é motivo para preocupação. É o trígono da lua com urano ajuda a destacar a sua intuição. Se surgir algum problema inesperado ou se tiver que encarar os pepinos do dia a dia, a dica é prestar atenção nos seus instintos e concentrar a maior parte do seu esforço nas tarefas de rotina. À noite, o sol troca farpas com a lua e é um caso escondido, pode ser descoberto. E, Briano, a confiança entre você e sua alma gêmea pode ficar me abalado se tocar em assuntos delicados. Segure a onda e a língua. Palpite do dia. 12, 48, 66. Cor do dia. Dourado, compatibilidade amorosa com Libra, Aquário, Virgem, Escorpião e Leão. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu a vida, lhe joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só para e pense, eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente. Para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação. Tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas enxergam e o melhor, a cereja do bolo. Como destravar a sua vida amorosa e familiar. E profissional. Você merece ser feliz. Sim! Não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo. A promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês. R$24,90. O seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrava a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz. Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou o seu coração, fez sentido para você. Aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. Se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre! Escorpião, horóscopo do dia para o signo de escorpião. Você começa o dia com projetos ambiciosos e grandes sonhos. Escorpiano, terça-feira logo cedo a lua vai sorrir para o urano e favorecer o trabalho em equipe. Se quer ver algo pronto, aproxime-se dos colegas que também estarão atrás dos mesmos objetivos. Se está trabalhando em casa, troca de ideias e colaboração, também são a melhor pedida, mesmo que não consiga se encontrar pessoalmente. Atenção agora, hein? Mas o clima vai fechar logo no comecinho, sabe por que? A lua e mercúrio em atrito avisam que você pode sim sentir falta de grana para colocar seus projetos adiante. Talvez você tenha que analisar melhor a fase financeira e os recursos para poder usar antes de partir para a ação e transformar um sonho em realidade. Escorpiano, não vai faltar disposição para sair da caixa e se arriscar um pouco mais. Porém, com o astral pedindo cautela, esta talvez seja a melhor atitude. Outra dica, misturar dinheiro e amizade nem sempre acaba bem. Por isso, fuja de uma roubada. Quem busca um novo amor, pode sim dar uma chance a alguém que já conhece há algum tempo. Olha, olha, mas precisa pegar leve com a possessividade. Com o mozão, a sintonia deve crescer e ajudar a blindar o seu relacionamento. Palpite do dia. 40, 49 e 58. Cor do dia branco. Para você que está solteiro ou solteira, afinidade amorosa é com aquário, virgem, gêmeos e câncer. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu a vida, lhe joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só pare e pense. Eu estou certo. Não é mesmo? Minha linda e maravilhosa. Hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente. Para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra aonde pode melhorar para sair dessa tua situação. Tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir. Como as pessoas enxergam e o melhor, a cereja do bolo. Como destravar a sua vida amorosa e familiar e profissional. Você merece ser feliz. Sim! Não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo, a promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês. 24 e 90, o seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrava a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz. Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz. Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou seu coração, fez sentido para você. Aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo. Por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. E se inscreve no canal no botão vermelho. Tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre. Sagittário, horóscopo do dia para o signo de Sagittário. Terça-feira começa todo o vapor com a lua no ponto mais alto do seu horóscopo. Sagittário, ainda vai sobrar muita disposição para correr atrás do que você quer. O trígono em lua e urano favorece o trabalho e envia boas energias para você avançar no serviço. E até disputar o novo cargo em compensação. Logo em seguida, a lua se estranha com o mercúrio. E traz à tona as suas maiores inseguranças. Sabendo disso, tente pegar mais leve e não exagerar nas cobranças ao avaliar o próprio desempenho. Sagittário, confie mais no seu potencial e não dispense os conselhos de alguém mais velho ou experiente. A saúde também precisa de uma atenção, especialmente se anda sonhando com o shape definido, com as tentações de final do ano e festas. Fica difícil ficar de boca fechada. Então, o jeito é queimar as calorias da maneira que puder. Se busca um romance, revise sua lista de requisitos. E não deixe as exigências ou críticas exageradas atrapalharem a paquera. Diminuir as cobranças também é o caminho para manter a vida a dois em harmonia. Tá amarrado, hein, Sagittário? Sagittário, palpite do dia. 23, 68 e 71. Cor do dia é preto para você de Sagittário que está solteiro ou solteiro. Afinidade amorosa é com touro, virgem, aquário e libra. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu a vida, lhe joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só para e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente. Para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra aonde pode melhorar para sair dessa tua situação. Tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida na travada, no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar a sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas lhe enxergam e o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar e profissional. Você merece ser feliz, sim! Não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo, a promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês. 24 e 90, o seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrava a sua vida. Quem você ama, vai te amar também, tá bom? Meu ser de luz. Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou seu coração, fez sentido para você. Aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo. Por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. Se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre. Capricórnio, horóscopo do dia para o signo de Capricórnio. No que depender da lua, você vai esbanjar exposição e energia para começar a terça-feira no pique. Inclusive, no trabalho, a lua sorri para o urânio e favorece os estudos e viagens. Mas nem tudo segue tão perfeito assim. Ainda pela manhã, a quadratura entre a lua e Mercúrio deve jogar areia nos seus planos para minimizar o estrago. Seja mais realista e não trave metas. Deixe elas abertas. Assim você não se decepciona. Planos para uma viagem talvez precise de alguns ajustes. Especialmente se estava pensando em curtir férias ou visitar amigos. E pessoas queridas com o astral tenso, todo cuidado é pouco, inclusive na saúde. Se a ansiedade bater a sua porta, tente praticar exercícios físicos e gastar o excesso de energias para equilibrar a mente. Capricórnio, a noite, sol e lua se estranham. E um lance à distância ou redes sociais vai precisar de muita fé para dar certo. A rotina pode tirar o brilho do momento com o par. Mas não joga a toalha, hein, abençoador. Para você de Capricórnio. Palpite do dia. 33, 60 e 51. Cor do dia é verde. E a compactibilidade amorosa é total com touro, libra, peixes e ares. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu, a vida lhe joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só para e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente. Para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação, tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e estravar sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas enxergam e o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar. E profissional. Você merece ser feliz sim, não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição, fale comigo, a promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição, a promoção é só esse mês, R$24,90, o seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrava a sua vida. Quem você ama, vai te amar também, tá bom? Meu ser de luz, se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou, Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu, isso mesmo que você ouviu, que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Quem você ama, te ama em dobro, que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou seu coração, fez sentido para você, aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele e se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Curta esse vídeo, gratidão sempre! Aquário, horóscopo do dia para o signo de aquário. Com a lua na sua casa das transformações, é melhor agir com cautela neste início de semana. Graças ao aspecto favorável, curando a lua, avisa que podem surgir algumas mudanças em casa. Tudo indica que serão positivas. Se pensa em trocar de endereço ou iniciar uma reforma, pode ser a hora de dar o primeiro passo. Acenda uma vela lilás em seu cantinho na sua casa, essa cor superindicada para o seu signo. E a vela deve atrair proteção para o seu lar para essa semana. Pena que nem tudo corre na maneira tranquila como você gostaria. Lua trocando farpas com mercúrio. As diferenças se acentuam e uma amizade pode talvez chegar ao fim. Se quiser evitar um desastre, tente escolher as palavras com cuidado e não converse sobre assuntos polêmicos. Enquanto está de cabeça quente as palavras magoam. E nem sempre dá para dar volta por cima depois de falar algumas coisas. Vai deixar alguém magoar. Nem sempre a desculpa vai colar. Anote aí. Fala menos e ouvir mais também é importante aquariano na vida pessoal e no trabalho. O desejo continua em alta nos momentos a dois. Mais o sol e lua se estranhando à noite. As amizades do par ou as suas podem ser motivo de briga. Se você está solteira, então a dica é não confundir a atração física com amor para não se decepcionar. Palpite do dia 07-19-52. Cor do dia azul claro. Para você meu ser de luz aquariano que está solteiro ou solteira. Afinidade amorosa com Libra, Virgem, Áries e Gêmeos. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu a vida, lhe joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só para e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente. Para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação. Tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar a sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas enxergam e o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar. E profissional, você merece ser feliz. Sim, não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo, a promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês, R$24,90. O seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrava a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz, se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou seu coração, fez sentido para você. Aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. E se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? E se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? O dia começa tenso e lidar com colegas. Talvez não seja tão fácil assim na terça-feira. Não confie demais nos outros e redobre o cuidado diante de uma rivalidade. Especialmente se está disputando o cargo, comissão, prestígio com pessoas próximas. Podem ficar abaladas, hein? A boa notícia é que a Lua e o Urano juntas forçam sim. Para você ter uma boa conversa, esclarecer as coisas. Ainda mais se exige a chance de juntar as forças com alguém de confiança para atingir um objetivo em comum. Ao invés de te concentrar as diferenças e apontar defeitos nos outros, fale abertamente com a educação sobre o que está te incomodando. Isso também vale para o romance, já que a quadratura entre Sol e Lua indica que as críticas podem ser o problema. Faça a sua parte para diminuir as brigas, ok? Na parquera, dê uma chance a alguém que conheceu há pouco tempo e não crie tantas expectativas. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu, a vida lhe joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só para e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente. Para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação, tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar a sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas lhe enxergam. E o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar. E profissional. Você merece ser feliz. Sim! Não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo. A promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês. R$24,90. O seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrava a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz. Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde pra você e sua família. Fale pra você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou seu coração, fez sentido pra você. Aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo. Por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. E se inscreve no canal no botão vermelho. Tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre! Música Música Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado. E eu fui! Música Música